Os alunos da escola que é de Soraya. 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 Vou parar, todos os lágrimas, só que eu, essa história, essa rede, nas meus alas, me torneu, me canto da memória, vou parar, ovo valente, as frases tão voltas entre a gente. Vou parar, todo o valente, a travidão não sai da gente, não vou parar, a rua é escola, mas por algo que a gente seira, que nos ensina, dignidade, amor e liberdade. Vou parar, todo o valente, a travidão não sai da gente, não vou parar, ovo valente, a travidão não sai da gente, não vou parar, ovo valente, a travidão não sai da gente, não vou parar. A travidão não sai da gente, não vou parar, ovo valente, não vou parar, a travidão não sai da gente, A travidão não sai da gente, não sai do chão. é um grande troca de燙 m Luna você acha que não tá